Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós iremos continuar com a nossa aula sobre lógica de programação. Na última aula, nós falamos sobre tipos de dados. Hoje, porém, iremos falar sobre operadores aritméticos e operadores lógicos. Operadores aritméticos são aqueles que usamos para fazer contas matemáticas dentro do sistema. A lógica que usamos para fazer os cálculos é igual, apenas mudando os símbolos na hora de fazer os cálculos. Os símbolos são mais para a conta de adição, menos para a subtração, asterístico para a multiplicação, barra para a divisão, parênteses para decidir a ordem que será feita nos cálculos, sendo a ordem feita de dentro para fora, como, por exemplo, essa conta matemática. Os operadores lógicos são aqueles que utilizamos para verificar condições. Nós damos ele de forma de pergunta para o computador, que retorna o valor para essa condição. Condições extras serão usadas para tomadas de decisões. Os símbolos usados são mais para maior, menos para menor, mais igual para maior ou igual, menos igual para menor ou igual, igual ou igual para igual, exclamação e igual para diferente. Exemplos, quando queremos verificar se o valor de A é maior que B. O valor retornado será verdadeiro, pois A é maior que B. Caso o A fosse menor que B, o valor retornado seria falso. E se fosse igual ao valor retornado, ainda seria falso, pois o valor A ainda não é maior que o valor B. Outro exemplo é se quiséssemos conferir o nome de usuário. O valor retornado será verdadeiro, pois o nome do usuário é igual a Gabriel. Além disso, para verificar mais de uma condição, nós usamos AND, onde verifica as condições e se for falsa, retornará falso. E um valor só será verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. OR, verifica as condições e se for verdadeira, o valor retornará sendo verdadeiro. E o valor será falso se todas as condições forem falsas. Exemplo, e se quisermos verificar o login e senha de um usuário? O código é var usuário igual a Gabriel, var senha igual a 1011. Lembrando que é carácter, pois não será usado para cálculos. Usuário igual ou igual Gabriel, AND senha igual ou igual 3322. O valor retornado será falso, pois apenas um dos valores é verdadeiro. E o AND precisa que todos os valores sejam verdadeiros para que a condição seja verdadeira. Já se usarmos esse mesmo exemplo para o OR, então o valor retornado será verdadeiro. Já que o OR só precisa que o valor seja verdadeiro para que as condições sejam verdadeiras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para ver mais vídeos. Tchau!